Morarás, o povo te amando, sempre te derrota e te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te derrota e te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te derrota e te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te derrota e te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te derrota e te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te levanta, morarás tão santo, no reino arás, o povo te amando, sempre te levanta, morarás tão santo,